Música A abertura da primeira edição dos Jogos de Juventude por uma Cultura de Paz aconteceu no Teatro Dorian Sampaio. O evento contou com diversas apresentações culturais com a temática da paz. Todos protagonizados por adolescentes e jovens dos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS. Lara Letícia é uma dessas adolescentes e fala da preparação que teve antes de subir ao palco. Os ensaios foram muito complicados de muito tempo e é como a minha professora diz, a gente ensaia um mês, às vezes muitas semanas para apresentar em poucos minutos. Entre as atrações estava o monólogo interpretado pelo estudante Wilbert Santos. A performance emocionou o público. O texto em si fala da juventude que vem se acabando, do jovem que vem morrendo de acordo com a sua educação, com o seu conhecimento e que essa juventude está sempre se acabando por isso. É triste saber que essa realidade é inexistente para os nossos administradores, que sempre são eleitos por pessoas que vendem seu voto por uma camisa de um valor qualquer. Esse foi o meu principal pensamento em relação ao espetáculo. O espetáculo, essa esquete faz parte do espetáculo chamado Ribres, Humanidade Perdida, da companhia de teatro Reinventar. E eu resolvi trazer isso para cá para dar esse choque mesmo, esse embate com a plateia. De acordo com a secretária de Assistência Social de Maracanau, os jogos têm como objetivo fazer a integração entre os jovens através do esporte, destacando a cultura de paz no município. Eu penso que nós temos várias ações de esporte, de cultura, mas precisamos uni-las em torno de vários objetivos, que é através do esporte, é um meio de construir uma convivência harmoniosa, uma convivência plausível de construir uma cidade melhor para se viver, através do esporte. Os jogos acontecem entre os dias 7 e 8 de maio, no estádio Carlos Gereçate, e terão as seguintes modalidades, arremessa em distância, cabo da paz, corrida de revezamento e carimba. A expectativa é que 2 mil pessoas participem da competição.